Amigo, onde ela está que eu não encontro? É o mar de pique e o gostar de alguém que vive nos braços de outro Esse alguém já foi meu amor Ao recordar que me acariciava quando estava ao meu lado Os meus olhos choram de dor Mas para mim A minha mulher amada E eu para ti Sou um homem que tudo despreza Peço um discurso Quase tu me ouvires tentando E eu te amo Pois meu vício és tu, meu amor O recorde O recorde Esta noite eu dormi um pouquinho, Sonhei com você. Você apareceu em meu quarto, E sorrindo me estendeu a mão, Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção. E mandando a paixão recolhia, Num delírio de felicidade, Em seu luxo você me dizia, Amor e saudade. E de repente em menos minutos, Você se transformou no mundo, E logo desapareceu. E de repente em menos de minutos, Você se transformou no mundo, E logo desapareceu. Quando acordei e não te vi, Me desespero. Minhas lágrimas molharam a flor, No meu cabeceiro. Meu bem, como é maravilhoso, Sonhar com você. Amor, como é triste a voltar, E não te ver. Nesta longa estrada da vida, Vou correndo e não posso parar, Na esperança de ser campeão, Alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, Alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo percorriu a estrada, E o cansaço do meu dormidor, Minhas pistas de escureza e não, E o final da corrida chegou. Oh, 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 oh. O amor de primavera, Não termina no verão, O outono ele florece, O inverno é só paixão, Eu pensei que fosse fácil, E esquecer aquele amor. Mas quando veio a saudade, Foi demais a minha dor. Quando veio a saudade, Foi demais a minha dor. Tá e nossa? Oh, 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 oh. Ah, pá, pá. Ah, ah, ah Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre desce Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz da escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Uh, 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 uh Uh, 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 uh Falo que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Falo que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Falo que esqueceu, que não quer viver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com a outra na vida pensando em ti Saiba que te quero, eu morro de saudades Sem você aqui, eu morro de saudades Sem você aqui Falo que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Falo que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Falo que esqueceu, que não quer viver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com a outra na vida pensando em ti Saiba que te quero, eu morro de saudades Sem você aqui Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Sem você aqui Estou sentindo tanto a sua falta A dor da solidão me amedronta A saudade invadiu meu coração Tentei me divertir, mas não dei conta Me acostumei demais aos seus carinhos Até seu cheiro me faz tanto bem Que é que eu vou fazer aqui sozinho Se só você me serve, mas ninguém Amor, eu necessito o seu regresso Chorando perdão e peço por ter brigado com você Tem voto, tem a dó, tem a piedade Quem me traz felicidade É só você, você, você Me acostumei demais aos seus carinhos Até seu cheiro me faz tanto bem Que é que eu vou fazer aqui sozinho Se só você me serve, mas ninguém Amor, eu necessito o seu regresso Amor, eu necessito o seu regresso Chorando perdão e peço por ter brigado com você Quem lá, eu necessito o seu regresso Quem me traz felicidade Quem me traz felicidade É só você, você, você Quantas noites lindas esse amor viveu E no seu abraço de amanhecer Quantos compromissos eu perdendo a hora Mais um beijo, roupas jogadas no chão Seu abraço forte, parte do coração Hoje uma saudade que não tem mais fim Se a minha vida é a sua vida Estamos separados, não vejo saída Olha, é tão difícil ficar sem você Até o seu perfume está na minha roupa Se alguém falar seu nome, a alma fica louca Se amar é meu destino, só amo você Te amo Te amo Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas E eu não sei viver sem você Te amo, te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Eu não sou nada sem você Quantas noites lindas esse amor viveu E no seu abraço de amanhecer Quantos compromissos eu perdendo a hora Mais um beijo, roupas jogadas no chão Seu abraço forte, parte do coração Hoje uma saudade que não tem mais fim Se a minha vida é a sua vida Se a minha vida é a sua vida Estamos separados, não vejo saída Olha, é tão difícil ficar sem você Até o seu perfume está na minha roupa Se alguém falar seu nome, a alma fica louca Se amar é meu destino, só amo você Te amo Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Eu não sei viver sem você Te amo Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Está escrito nas estrelas Está escrito nas estrelas Eu não sou nada sem você Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Porém pensei resolver com calma É, é o que tanto chorei por teus beijos É, é o que sempre te amei sem mentiras Só, só o que posso te dar é desprezo Eu, é o que tanto te quis nessa vida Uma cigana deu minha mão E com o tempo me adorarias Essa cigana tudo adivinha Mas tua vida já não é minha O meu destino segue outro rumo De alegria eu te vivo rependo Se agora me queres, se agora me estranhas Eu te desprezo pra te ver sofrendo É, é o que tanto chorei por teus beijos É, é o que sempre te amei sem mentiras Só, só o que posso te dar é desprezo Eu, é o que sempre te quis nesta vida Que foda bem, tornei meu manho Por teu destino mudou minha sorte O teu carinho não mais me importa É o coração que esqueceu pra sempre Em minha vida poste um tormento Que destruiu e arruinou minha alma Eu fiz matar-lhe por teu carinho Porém pensei resolver com calma É, é o que tanto chorei por teus beijos Eu, é o que tanto chorei por teus beijos Eu, é o que sempre te amei sem mentiras Só, só o que posso te dar é desprezo Eu, é o que tanto te quis nesta vida Com uma cigana, deu minha mão E com o tempo me adoraria Esta cigana, tudo adivinha Mas tua vida já não é minha Com o meu destino, sem outro rumo De alegria, hoje vivo, rependo Se agora me queres Se agora me estranhas Eu te desprezo pra te ver sofrendo Eu, é o que tanto chorei por teus beijos Eu, é o que sempre te amei sem mentiras Eu, é o que sempre te amei sem mentiras Eu, é o que sempre te amei sem mentiras Só, só o que posso te dar é desprezo Eu, eu que sempre te quis nesta vida Tu és no céu dos meus sonhos A estrela que brilha Tu és no jardim do amor A margem da flor Amor, eu já te pedi Na oração dos meus dias A graça de ter uma noite Teu calor Vem trazer teu corpo Para meu corpo Vem trazer mais vida A minha vida Vem me dar um dia maravilhoso Vem me dar a noite mais colorida Vem me dar o meu castelo de som Tu és a rainha Tu és meu caminho de amor Meu eterno desejo Amor, eu já te pedi E o amor, eu me entrego A ver uma noite A noite, o gosto de ser o todo nos teus peitos Vem trazer teu corpo para meu corpo Vem trazer mais vida a minha vida Vem dar um dia maravilhoso Vem virar a noite mais dolorida Foi numa noite de tristeza e tormento Pra acalmar meu sofrimento eu saí a procurar Uma mulher bem bonita e atraente Pra tirar da minha mente quem deixou-me a chorar Batando a esmo sufocado com a dor No edifício do amor fui buscar nova ilusão Desesperado eu entrei naquele prédio A procura de remédio pra curar minha paixão Naquele centro do amor comercial Pra maior ser o meu mal alguém chamou pelo meu nome Quando olhei vi o meu mundo ir ao chão Atendei meu coração Abraçava outro homem Saí chorando ao ver a cena de outro léu No meu quarto de hotel estou sofrendo amargamente É uma lembrança que aos poucos me devora Eu a deixo toda hora Gargalhando em minha frente Naquele centro do amor comercial Pra maior ser o meu mal alguém chamou pelo meu nome Quando olhei vi o meu mundo ir ao chão Atendei meu coração Abraçava outro homem Saí chorando ao ver a cena tão cruel No meu quarto de hotel estou sofrendo amargamente É uma lembrança que aos poucos me devora Eu a vejo toda hora Gargalhando em minha frente Já falei pra você Esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta São musa de fogo Nem base como um ramo Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saca de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo Menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Nem base como um ramo Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saca de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Eu nem sei se te expulso Eu pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo Menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saca de tudo Bagunça na calma Feito um maremoto que saca de tudo E não te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Eu pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo Menos e nos deixar agora Eu não sou daqui, estou de passagem Eu moro na Serra do Iboraló Por viver longe de quem eu amo Às vezes choro que até dá dor E onde eu moro pra ter meu bem Tem um riacho pra atravessar Se chove no lindo meu poço E o rio tá enchente Eu não sei nadar Eu não sei nadar Eu não sei nadar A chuva sobeu e o rio encheu Eu não sei nadar Eu não sei nadar Eu não sei nadar A chuva sobeu e o rio encheu Eu não sei nadar Quando é domingo, levanto-se que já vou calçando o sapato e meia Nosso brilhante melhora o cabelo e água de cheiro no pé da orelha Saindo na porta desconfiado, peço a São Pedro pra me ajudar Pegurando a chuva pela segunda flor, eu não enxergo, pois não sei nadar Eu não sei nadar, eu não sei nadar A chuva choveu e o rio enxergo, eu não sei nadar Eu não sei nadar, eu não sei nadar A chuva choveu e o rio enxergo, eu não sei nadar Você estão vendo aquela casa, é a segunda depois da esquina Naquela casa mora uma mulher que tomou conta da minha sina Eu tinha apenas 18 anos, quando ela entrou em meu caminho Me coroou com a coroa de espinho e o fracasso hoje me domina Cada tijolo daquela casa é um pedacinho do meu coração Eu construí com todo carinho e dei em troca da ingratidão Por pouco tempo eu morei com ela e hoje moro com a solidão Enquanto eu durmo na sombra da noite e em minha cama dorme a traição Infelizmente naquela casa mora quem eu amo desesperado A quem um dia lhe confiei pra ser a dona do meu lar sagrado E dei meu nome tudo que tinha e dei também meu coração A minha vida está em suas mãos a hora que quiser serei crucificado Cada tijolo daquela casa é um pedacinho do meu coração Eu construí com todo carinho e dei em troca da ingratidão Por pouco tempo eu morei com ela e hoje moro com a solidão Enquanto eu durmo na sombra da noite e em minha cama dorme a traição A minha vida está em sua casa Estamos em decadência, nosso amor é fim e fatal Mantemos as aparências alimentando um grande mal Pelas nossas atitudes já não dá pra evitar Que o mundo inteiro percebam que está pra se acabar O traímo sem saber, o vírus do desamor Que com o passar do tempo fez o nosso juramento Perder todo o seu valor Não há chance para nós, nem remete o que destrua Se estamos sofrendo tanto, culpa minha, culpa sua Se hoje está difícil, como será o amanhã Se pelo nosso despejo estamos vivendo agora como um irmão Quando não existe amor Cada um faz o que quer Por fora nós dois sabemos E por dentro nós morremos Por não estarmos vivendo como um mar e de mulher Se hoje está difícil Se hoje está difícil Quando será o amanhã Quando será o amanhã Se pelo nosso despejo estamos vivendo agora como um irmão Quando não existe amor Cada um faz o que quer Por fora nós dois sabemos E por dentro nós morremos Por não estarmos vivendo como um mar e de mulher Amém.